Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital número 33 de 2020, curso de pós-graduação Aperfeiçoamento em Educação Especial e Inclusiva. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores, eu, Angélica Andrade, Alexandro Silva e Clara Marques. O sorteio visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para participação do sorteio, que foi divulgado nos sítios do CFO e do IRFES. O sorteio eletrônico está iniciando conforme previsto no edital. Hoje, dia 30 de setembro de 2020, de forma remota. Conforme o item 9.6, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, o sorteio poderá ser realizado, excepcionalmente, de forma online, sendo gravado e disponibilizado nos sítios do CFO e do IRFES, no link correspondente do presente processo seletivo. Neste momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número do sorteio que foi divulgado. E, em seguida, será apresentada a semente, para que esta seja utilizada em futuras conferências. Daremos início agora ao sorteio do edital 33 de 2020. 1º Código Sorteado 106 inscritos Código 013 Servidores do IFES Ampla Concorrência 14 vagas Número de inscritos 16 Não haverá sorteio para os códigos 014 Servidores do IFES PCD e 015 Servidores do IFES PPI Daremos início agora ao sorteio Código 010 Público Externo Ampla Concorrência 14 vagas 1114 inscritos Vamos gerar a lista Lista gerada com os 14 classificados E, na sequência, os suplentes E, na sequência, os suplentes E, na sequência, os suplentes E, na sequência, a gente utilizada no final da listagem Próximo sorteio Código 012 Público Externo PPI 5 vagas 106 inscritos Vamos gerar a lista Os 5 classificados E, na sequência, os suplentes Próximo utilizados Próximo sorteio Próximo sorteio Código 013 Servidores do IFES Ampla Concorrência 14 vagas 16 inscritos Vamos gerar a lista Os 5 classificados E, na sequência, os suplentes Próximo sorteio Próximo sorteio Observação O item 9.9 Caso o candidato autodeclarado Seja sorteado dentro do número de vagas Nas duas listas Ampla Concorrência e PPI Ou Ampla Concorrência e PCD Ele será classificado na lista da Ampla Concorrência O resultado preliminar do sorteio realizado Estará disponível na página do processo seletivo Tenham um bom dia a todos